Teus Olhos Castanhos Teus Olhos Castanhos De Encantos Tamanhos São Raios de Luz Olhos Azuis São Ciúme E Nada Valem Para Mim Olhos Negros São Queixume De Uma Tristeza Sem Vim Olhos Verdes São Traição São Cruéis Como Punhais Olhos Bons Com Coração Os Teus Castanhos Leais Teus Olhos Castanhos De Encantos Tamanhos São Pecados Amém São Estrelas Fulgentes Brilhantes Luzentes Caídas Dos Céus Teus Olhos Risonhos São Tamanhos São Mundos São Sonhos São A Minha Cruz Teus Olhos Castanhos De Encantos Tamanhos São Raios de Luz Olhos Azuis São Ciúme E Nada Valem Para Mim Olhos Negros Olhos Negros São Queixume De Uma Tristeza Sem Vim Olhos Verdes São Traição São Cruéis Como Punhais São Cruéis Como Punhais Olhos Jabons Com Coração Os Teus Castanhos Leais